Quem poderia prever que chegaria neste ponto? E eu estou sendo irônico na pergunta, obviamente. Uma nova onda estava arrendo as redes sociais e irritando milhares de internautas ao redor do mundo. Algumas contas de influencers populares que passaram meses cativando audiências com suas vidas aparentemente perfeitas agora se revelam como uma criação de uma inteligência artificial. Esses personagens digitais, como a deslumbrante Mila Sofia, contam com milhares de seguidores, conquistaram corações e mentes, mas escondiam um segredo. Não eram seres humanos reais. E oficialmente está marcado o início do fim dos influenciadores digitais, tal e como conhecemos. Vamos conhecer então Mila Sofia, uma finlandesa de 19 anos com longos cabelos loiros e olhos azuis hipnotizantes porque ela é uma influencer virtual. Veja bem, eu disse virtual e não digital. Afinal de contas, ela foi gerada por inteligência artificial. Sua fama alcançou impressionantes números de seguidores em suas contas verificadas, superando a grande maioria dos usuários do mundo real, incluindo este que vos fala. Com mais de 7 mil seguidores no Twitter ou no X, enfim, chame do que quiser a plataforma, 31 mil seguidores no Instagram e 90 mil inscritos no TikTok, Mila compartilha imagens de viagens em destinos luxuosos e iates, encantando seu público com seu estilo de vida aparentemente invejável. Contudo, a verdade é que essa figura admirada não passa de um conjunto de algoritmos trabalhando o tempo todo para enganar as pessoas. Tal e como muitas pessoas que não chegam nem perto de utilizar uma inteligência artificial faz todos os dias na internet. Só que essas pessoas não viram manchetes em lugar nenhum. A chegada de influencers gerados por inteligência artificial levanta uma questão que para muitos é crucial. Onde está a fronteira entre o real e o artificial no mundo das redes sociais? Para os influencers autênticos, essa nova concorrência fria e programada por computador ameaça a autenticidade e a credibilidade dos influenciadores digitais reais, criando um complexo desafio que praticamente não existia em função dos números inflados das contas dessas celebridades da web. Há necessidade de provar a sua relevância genuína em meio à competição com criações virtuais. A linha que separa a realidade da ficção começa a desaparecer, deixando os usuários cada vez mais confusos ao tentarem discernir entre esses dois mundos aparentemente entrelaçados. E aqui temos uma questão importante. Será que as pessoas que vão consumir esses conteúdos realmente se importam se aquela celebridade é real ou virtual? O mais relevante é o número de seguidores que aquela conta possui, ou o conteúdo em si, ou o fato daquela conta ser de um ser humano que está colocando sua credibilidade naquela mensagem? Tá, eu sei, são várias questões, mas eu não vou mudar esse roteiro a essa altura do campeonato. Para os seguidores desses influencers virtuais, a armadilha da ilusão é real, e as pessoas precisam ser alertadas sobre isso. Ao idealizar figuras inalcançáveis e fictícias, muitas pessoas correm o risco de se comparar constantemente com a aparente perfeição desses avatares digitais. Tal comparação constante pode desencandear inseguranças e problemas de saúde mental, já que a pressão por alcançar uma suposta perfeição se torna insustentável. E se o cenário de momento já é bem tenso nas redes sociais, com pessoas reais construindo estereótipos de padrões estéticos para o coletivo, imagine um grupo de profissionais de marketing controlando este importante aspecto da internet por interesse exclusivamente comercial. Será que Black Mirror já não fez um episódio com esse plot e eu não assisti a esse programa? A invasão dos influencers gerados por inteligência artificial também lança dúvidas sobre a ética no campo da publicidade e do marketing. Seria justo para as marcas utilizarem essas criações virtuais para promover produtos e serviços, sabendo que esses avatares não possuem experiências e opiniões verdadeiras? Entendo que desde que essas marcas deixem claro que as personalidades que aparecem nas campanhas de publicidade são virtuais, seu uso até pode ser considerado válido. Mas não é isso que está acontecendo, obviamente, e a existência desse vídeo por si é uma evidência clara do tamanho dessa problemática. A iminente perda da autenticidade levanta sérias questões sobre a credibilidade das campanhas publicitárias e a transparência nas interações comerciais. Por isso, e eu sei que muitos que chegaram até aqui nesse vídeo vão ficar um pouco irritados com essa afirmação, é mais do que necessário que se estabeleça um controle sobre o uso das inteligências artificiais em um sentido amplo, para que os excessos sejam evitados. Se eu me deparar com um influencer ritual e me sentir enganado por isso, eu também vou ficar bem irritado com essa situação. E não vou achar estranho que outros também se sintam desta forma. Eu acho importante lembrar, antes que esse vídeo termine, que a gente vive numa era onde a tecnologia não só está ao dispor do ser humano para realizar coisas fantásticas, criar obras artísticas espetaculares e até mesmo otimizar as nossas vidas em diferentes campos através da inteligência artificial. Nós também vivemos a era das fake news, da manipulação da informação, da distorção de narrativa e de toda esta problemática construída por mentes que passam bem longe de ter códigos morais e éticos alinhados com o bom senso. E eu não estou falando nem de religião, eu não estou falando nem de moralismo, falso moralismo, eu estou falando de bom senso, que é algo que qualquer pessoa deveria ter. Então, entendo que vale a pena não só a gente estabelecer uma regulamentação para que as inteligências artificiais sejam utilizadas de forma proativa e positiva, como também convido que os internautas tenham um pouco mais de percepção em relação ao mundo que está ao seu redor. Tem muita gente aí que está meio perdida na vida e eu nem posso culpar essas pessoas. Afinal de contas, a gente tem uma invasão de conteúdo na internet, muita gente publicando muitas coisas que não são verdade e temos também aquelas pessoas que sabem manipular a imagem e o som para compartilhar não só versões falsas de astros de Hollywood, como também avatares virtuais, como se fossem pessoas reais e influenciadores digitais reais. Isso, infelizmente, vai ficar cada vez mais comum na internet e é necessário que nós, internautas e aqueles que têm o poder para legislar em função disso, que construam juntos um ambiente virtual mais seguro e mais adequado para que possamos cair menos nas fake news, para que possamos ter menos chances de cair em fake news e para que as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de golpe não caiam nas trapaças de mentes maliciosas que podem, eventualmente, criar uma realidade que não é aquela que nós estamos vivendo. Eu sei, eu não estou falando de todo mundo da galera de marketing, mas é quase certo que uma boa porcentagem dessa turma de criativos e profissionais de comunicação vão inventar formas de tentar enganar as pessoas com as celebridades e influencers virtuais. E você, que estava pensando em ficar rico pelo Instagram, pode tirar o cavalinho da chuva, porque talvez, só talvez, a sua atividade profissional esteja em sério risco de extinção a partir de agora. Tchau, 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 tchau Tchau.